Você falou que agora fez um golpe como Dragon Ball Z. Você gosta de Dragon Ball? Sim, gosto. É um desenho que eu sempre assisto. Por isso eu até citei o desenho. Eu gostei. Peguei vários golpes no desenho. Eu já assisti o anime, mas eu já assisti o desenho. Eu gostei. E qual é o desenho? E detalhadamente, que tipo de golpe que você... Ah, tu desenho, né? Vou andando assim, o baile chuta e eu... Vai pra lá e vai pra cá. Atchita, atchita, atchita... Tem um... Kamehameha. Esse é o especial. É, é um especial. Por exemplo, você gosta de esse personagem, ou você gosta de esse personagem? Qual personagem do drama é o personagem? Gokú, né? É, é um personagem. É um personagem, né? Obrigado. 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 Yachi選手, quem é o Dragon Ball? Quem é o personagem? Qual é o personagem? E se você... O Yachi vai ser que tipo de personagem? Que personagem dentro do Dragon Ball você acha? Ah... Ok... Quem? Frieza. Frieza? Frieza! Frieza aí. Frieza, né? Obrigado. Aí... 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 Obrigado.